Aham Ah 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 Peguei no flagra Ah Eu acho que o outro é o rosa Deve ser o ceno e o rosa, mano What? Como que é ceno em inglês, mano? Cyan Perto de onde foi? Navigation Bem do lado do rosa Deve ser o ceno e rosa Porque não tem sentido Ele atacou o marrom E não atacou a rosa Sendo que os dois estavam juntos Muito estranho Vota no ceno Ah, para de falar Falar inglês, cara Vota no ceno aí O ceno é o rosa fingindo que é americano Não Eu vou ficar aqui só falando ceno 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 E cian Ciano Cian Very funny moments With my friends On discord Wow Very funny Eeeh Esse ano Foi de vez, hein, mana Uhul Para de dizer que você é inocente aqui Já era, parceiro Foi de vez Ah, what is happening What is happening Ah, I'm so lost Ah, pronto Tá achando que é o que? Perdidos? Episódio 10, fio? O hotel rosa, velho O hotel rosa O que aconteceu aqui? O cara teve uma little Uma little Convuce sections Tava resolvendo um problema na nave Porque vocês são reunião Alguma coisa suspeita Ou que deixa a G O cara me aperta o botão Para escrever GXGD HH ZH G ZH XH JXJ H GGX Não foi o rosto Então não se intromete, tá? É a rosa Eu tiro a rosa Bora Rosa A rosa Protegeu o oceano E não Faz test Pink Beleza, vamos de rosa Você viu, né, laranja? Pique Que que é um pique? Viu algo de suspeito roxo? Esse cara, ele gostou muito do roxo Ele gostou tanto do roxo, mano Que ele tá protegendo o roxo Ele Ele quer o roxo, entendeu? Voltem Voltem na rosa Vai, 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 vai A rosa quer me tirar Sendo que eu tirei um impostor, mano Não tem nem sentido Já não basta os caras falando inglês Aí, agora quer me tirar? Então aí, mano, ó Pam, 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 pam É, não era impostor Mas era ao mesmo tempo Porque era cúmplice Alibi Beleza Beleza Uhum Uhum Aqui 76625 Aqui Tá Ó Joga pra cá Ixi, o Pereia Foi de base, mano Pereia era o único Sam aqui, mano Então se não era rosa A minha outra suspeita É o branco Que tava falando que tava perdido E eu falando do ciano Parece que é tipo Os três juntos No mesmo barco, sabe? Ih Ih E agora Onde você estava, amarelo Atacaram o seu amigo Vou tá no branco Os caras tá tudo jogando junto, mano Ó Branco O preto O rosa O ciano Os quatro, mano Os quatro cavaleiros do apocalipse, mano Por que não tem sentido isso? Eu quero saber quem é impostor agora Vamos ver No final da história É o amarelo Já pensou? Era realmente o branco, galera Realmente o branco Godenoel John Wick Eu virei o John Wick agora Beleza Bom Ó O verde claro e o branco É impostor Caramba, tá rápido, hein? Tá rápido, hein? Meu Deus do céu Vai ser tapa na Tapa no boneco aqui, ó Vai, John Wick Dá o tapa aí De qualidade Ué Trancou os caras lá, mano O Joey que não deu tapa de qualidade Vaz aí fora Ninguém me viu Ok, ok Calma Where? Where Vou falar inglês também Blue? Why blue? Ó Tá de cal, hein? Vou falar inglês também, mano We saw We Açúcar Me And White Arrange Speaks Português Like Me Tapa na gostosa Vou votar na Peppa Aê Como salvar o seu parceiro, mano Tá vendo? Tá vendo? Eu podia ter votado um Joe Wink Podia Mas, ó Tá vendo? Tapa no salvamento, velho Salvei, bicho Rebenta a Peppa Pega a Peppa Pega a Peppa Pegou a Peppa Pegou a Peppa Aê John Wick Tapa Na vitória, meu querido Hum Que lanchinho bom, hein? Que gostoso Eu vou ficar aqui nas câmeras Só olhando Que eu vou jantar Eu vou comer Vou ficar aqui Só vendo Ok Tá acontecendo nada Hum Nham 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 Estou jantando Vamos ver C9 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 RP9 Do Marrona 3 Ninguém Pero Peroqueci Léo Peroquenô Ninguém Peroqueci Peroquenô Só o God De parado De parado Nas câmeras Hum Que ranguinho bom, hein? Ai meu Deus do céu, mano Ai meu Deus do céu, mano Ai, não aguento um negócio desse, mano Caramba Ai, ai Ai, ai Oxe, tava indo resolver a elétrica Eu fiz que Eu fiquei escondido Um maior tempão Vamos ver E... Ai meu Deus do céu, mano... O God tá suspeito... Ele não ia comer... Ai meu Deus... Azul não é o Roxo, Roxo tava comigo... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Vem, 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 vem... Vem Jorn... Vem, 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 vem... Vem, vem, vem... Tá, tchau... Tchau, tchau.